Então vamos parar de enrolar e vamos mostrar, fazer um futuro aqui da nossa nova casa E aí, Nigos Tranquilos? Sejam bem-vindos a mais um vlog E hoje chegou o grande dia de mostrar pra vocês a nossa nova casa A nossa nova casa por uma semana, exatamente porque a gente tá fazendo uma das coisas mais loucas da nossa vida E eu acabei de me dar um soco na cara sem querer, mano Do nada, do nada Eu me dei um soco Literalmente do nada, igual foi a nossa ideia de estar aqui Basicamente a gente tava no Natal com meus pais, a gente pensando o que a gente vai fazer no novo e tal Um ano novo Nigo, diferente que ninguém vai fazer, mano, e aí? Depois de 1100 milhas, 12 horas de carro, estamos aqui no meio do frio de menos 10 graus Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mano Pra vocês entenderem, a gente tá agora aqui em Washington, mas esse ainda não é nosso destino final A gente tá na metade do caminho, depois de 12 horas Mas o pessoal talvez ainda esteja um pouco confuso Quem não segue a gente no Instagram tem nem ideia do que a gente tá fazendo e onde a gente tá Basicamente a nossa nova casa tá embaixo da gente Essa aqui embaixo Nossa nova casa por uma semana é um motorhome ou um trailer, como eu prefiro chamar, mano Pra quem não conhece, é meio que uma casa ambulante Você entra ali, tem cozinha, tem quarto, tem tudo A gente tá desde ontem, 24 horas, viajando dentro dessa casa Já tem muita estrada que a gente andou, a gente gravou tudo pra vocês Mas antes de mostrar a viagem como foi, vamos apresentar pra vocês a nossa nova casa, né? Então vamos fazer um tour pelo nosso motorhome Podemos chamar de... Nigo Home Nigo Home Motorhome, Nigo Home Nigo Home, perfeito o nome, mano Então já se inscreve pra acompanhar essa viagem, que é só o começo A gente ainda não contou o destino final, mas hoje mesmo a gente vai pra Casa Branca Só que isso é no vlog de amanhã Ou seja, vai ser uma viagem muito louca, com muito conteúdo diferente pra vocês Então se inscreve aí no canal e já estoura o like pra dar aquele apoio E se inscreve na nossa nova casa, já deixa o like, comenta aí Lugares que vocês querem ver a gente aqui, que a gente tá passando E vou dar uns neves spoilers Casa Branca, neve, uma coisa boa, entendeu? Uma coisa diferente O lago tá congelado na nossa frente, mano, olha isso A gente chegou aqui e tava a menos 11 graus, mano Tá tudo muito congelando E além disso, a gente também tá fazendo uma surpresa aqui pra gravar um vídeo pra vocês Num lugar diferentasso que vocês vão amar, certeza Então vamos parar de enrolar e vamos mostrar, fazer um tour aqui da nossa nova casa Então chegou a hora agora de fazer realmente o nosso tour dentro de casa Só que vocês já veem aqui que é um farolzinho, né? Mano, são 5 pessoas no motorhome durante uma semana Então assim, é bem apertadinho, mas é bem divertido e muito engraçado Eu não sei como é que a nossa história não congelaram Então é isso, essa é a nossa parte externa Tem esse nosso farandinho aqui Aqui é tapa-sol, mas não tem sol, então tá meio de boa Que maravilha Mano, é uma maravilha essa casa aqui Vem cá, gente, vem cá, gente, olha só Então chegando aqui, a gente já tem a nossa salinha de estar Onde é o nosso centro de edição, tudo bem, Vídeo? Tá editando o vídeozinho, hein, cara? Conteúdo, mano? Porque é vídeo todo dia, então tem que ter lugar pra editar e postar vídeo todos os dias Então a gente montou aqui a nossa salinha, tem o computador, tudo bem, Filipeão? Tá gostoso do nosso sofazinho, aconchegante Aqui é onde a gente fica todo mundo, a nossa área em comum da casa Vindo pra frente aqui, é o que faz essa casa ser diferente É onde você dirige um carro É onde você dirige um carro, é só um carro mesmo aqui, você vai dirigindo Filipeão e Arthur, parabéns que dirigiram esse carro até aqui Bom, aqui é a nossa cozinha, no lugar de lavar a louça, entendeu? Porque eu sou o cara da louça, eu tenho que lavar sempre minha louça Pra que que tá aí, se não cozinha, porque ainda não usamos o forno nem nada disso aqui Mas na que casa precisa, entendeu? Porque é o seguinte, o carro andando e a gente tentar cozinhar aqui, literalmente ia fazer o quê? Não, ia cagar tudo, mano, não ia ter como Por isso que somos espertos e trouxemos aqui, ó, suprimentos pra viagem Tem vários aqui, ó Que beleza Essa comida aqui é a sua, ó Isso é pra... Eu acordei meu com sono antes e comi um pouquinho É um cereal diferente, é bom É, diferente Eu gostei Gostou? É, isso que importa É isso, porque a clique também veio pra gente, a gente já vai mostrar onde ela tá Aqui temos a nossa geladeira, que parece até que é um armário camuflado aqui Também tá bem rechadinha, temos um freezer aqui, tá bem vazio Não tá aí pra nada É porque a gente não precisa de freezer, a gente só coloca as coisas lá fora que congela tudo Tá menos 8 graus lá fora, mano O lago tá congelado, o negócio d'água tá congelado, tá tudo congelado, mano É muito frio Inclusive, tem um spoiler aqui, já quando a gente voltar no tempo, vocês vão ver A gente trouxe a plaquinha dos acidentes Ela já mudou Ela já tá ali no zero, né? Algo aconteceu, algo aconteceu Pelo pra cá, a gente tem, não sei por que que a gente trouxe uma roleta, né? Mas tem a roleta, vai que precisa de alguma coisa E temos aqui também o nosso grande, majestoso e magnífico chuveiro É tomar um banho É, ou pode ser o porta-malas também, né? Bom, era pra ser um chuveiro A gente tentou tomar um banho aqui, mas não deu muito certo E aí virou o nosso depósito de malas pra gente ter circulação Porque se eu fosse tomar banho aqui Eu acho que ia ter que abrir a janela ali e torcer pra chover, entendeu? Porque o chuveiro eu não ia conseguir usar Mas aqui nós temos o nosso banheiro Que na real é um banheiro bem bom pra ser dentro de um carro, cara Olha isso Cara, descarga até no pé, mano Descarga no pé, ó que legal, mano Você tá se perguntando onde nós cinco estamos dormindo, exatamente Porque somos cinco cabeças do motorhome um pouco pequeno, né? Então, aqui em cima que vocês podem ver É a cama do nosso grande Igor Trinat Que dorme sozinho numa cama enorme, cara Parabéns, você merece Mas é junto com o meu armário, cara Não, mas você merece uma cama desse tamanho, cara Parabéns, você merece muito, cara Aqui onde é a central de edição A noite ela deixa de ser a central de edição e vira uma bela de uma cama também Bem confortável, né? O que que tá acontecendo aqui, por favor? É que eu queria deitar aqui, mas... Eu não entendi isso, né? E aqui o nosso sofá, que é a nossa área comum Também vira outra cama Tecnologia aqui, pessoal Vamos mostrar a tecnologia Tecnologia E vamos virar uma cama aqui também, ó Maravilha E aí? Aí dá uma falta Aqui só tem um, dois, três E aí falta lugar pra mais duas pessoas dormirem Que no caso sou eu e o Vírus Porque aqui dorme o Arthur, o Felipe e o Igor E aí aqui que chega o quarto do casal, né? Dobrou pra gente, mano É uma cama de casal que dorme eu e o Vírus e Clique Olha que legal É, a gente não vai ficar de fora dessa viagem Ela tá ali bem dormindinho Quando chegar a noite, que é a hora que eles vão dormir A Clique acorda e fica correndo na rodinha Pra um carro casa Eu acho que tem muito espaço É muito bom, mano Olha, dá pra dormir muito de boa aqui Sem ter noção Eu durmo muito Eu durmo muito, mano Então tá, só que isso tudo A gente já tá aqui há 24 horas nesse carro E aconteceu muita coisa antes da gente estar aqui Então vamos voltar no T pra vocês verem como tudo começou Bora pessoal Tá atrasado, let's go Apaga tudo Nossa, tá calado Vou ver se dá Mochilou aí, Vírus Vai, apaga Meu Deus, vai dar um sentimento meio de tipo Deixa nós que eles são afais Não, não, pera aí Certo Já pegou tudo? Já pegou, já pegamos tudo Aê, let's go Filipão vai correr pra saída da Ligel House Vai, meu querido Vai Vai Tá fechando, cara Hora que fechar já era, Filipão Tá muito bonito essa sua cena, cara Fechou, pessoal agora é oficial 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 eu vou sair eu vou sair no máximo de 30 minutos a gente não contou pra onde a gente vai mas eu posso dizer qual o nosso segundo destino vai contar pra gente olha só a gente está em orlando, hoje você pode botar a casa branca casa branca é o primeiro destino somente 12 horas de viagem só 12 horas eu estou chegando Trump eu vou ser que ele não vai dar alguma coisa vamos nós, botou ai casa branca vai pelo que a gente sabe decorado aqui eu não estou entendendo nada tem um cara dançando e outra amarrada estava aqui só vivendo né Filipe só vivendo e estava aqui os caras estão ali uma amarrada e outra dançando o cara estou filmando igual o bêbolo ei, está balançando aqui eu não acredito, zerou a placa zerou a placa zerou a placa acabou de zerar a placa se ele foi dar um salto se machucou mentira foi agora chegou então grande dia grande dia não, péssimo dia voltar a estacar zero pessoal pronto, zero ali de novo eu falei que essa viagem ia dar problema e que eu ia me acidentar uou, pera aí, pera aí o que vai fazer abril pera aí gente que é difícil de gravar aqui pera aí, parece que eu sou medo o que é isso? nossa senhora mano cara, vocês arrebentaram a mesa cara cala a boca sério, olha lá, olha lá olha lá, aquele piado cala a boca vocês arrebentaram a mesa bro tem uma hora e meia dentro desse negócio nem isso de arrebentar a mesa caraca bro, vocês arrebentaram a mesa ainda bem que eu levantei da cama pra ver isso a gente já tá na estrada tem umas três horinhas aqui eu tô fazendo companheiro pro Felipão tá sumindo o volante ainda nem do nada mano a gente vira aqui pra trás onze da noite tudo no escuro e o que o cara tá fazendo? não é isso irmão o que tá acontecendo aqui velho o cara tá malhando no meio do bagulho mano o cara tá malhando no meio do bagulho mano eu tava prestes a dormir mano mas isso aqui daqui a pouco eu só escuto vamo o que vem é essa? alguém tá fazendo o que aqui desse? o cara do nada malhando o Igor já dormiu tá na hora de dormir dele daqui a pouco o meu virão também já vai o cara tava cozido peraí cara calma aí não dá e o cara tá malhentinho mano bora pra não ficar gordalho mano mas não dá você já é gordalho assaço mas é isso já tamo aqui com três horinhas de estrada quando algo acontecer eu atualizo vocês quatro horinhas de viagem já a galera a gente parou aqui pra abastecer a primeira vez tá muito frio aqui fora tá tipo uns 5 graus e mano o banheiro mano cê não tá ligado olha onde é o banheiro aquilo ali parece um filme de terror cê não tá ligado aaaaaaah não se liga não se liga eu fui lá pro Felipão o banheiro mano cê não tá ligado cê não tá ligado no que que é o banheiro velho vai ter muito maluco da serra elétrica ali dentro mano olha praquilo ali velho esse lugar bem estranho mesmo olha aí tem um telefone aleatório demais tem coisa escrita na parede mano olha isso velho ai irmão cê é muito homem se você entrar parabéns nem ferrando que eu entro sei lá que isso mano tá cheio de mato olha como é que tá de aranha é muito de filme ó é muito de filme ó não bora vambora não tem ninguém aqui chaco cara o que que tá acontecendo eu acho que a pessoa tá preparada pro filme olha eu tô de bermuda mano olha ali ó bora vambora 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 bom dia pessoal olha só tamo correndo aqui congelando porque a gente já parou no primeiro lugar que a gente se chama Selma né Dona Selma aqui Selma Selma estamos em Dona Selma tá fazendo menos 4 graus já aqui e eu queria mostrar pra vocês lembra isso aqui é gelo nosso escavamento que fez a noite olha isso aqui olha isso aqui não sei de onde vem essa água se é do banheiro ou do chuveiro mas é gelo de qualquer forma pra acordar todo mundo aqui porque a gente tem que correr pra sair que o nosso primeiro destino é o negócio é gelo então já vamos filibão bom dia meu querido vamos acordar bom dia mano já tava me inscrevendo aqui no canal do Nigel aqui me inscrevi aqui vem o sininho também tá acompanhar essa viagem épica né acompanhar viagem épica mano então se você não é inscrito se inscreve eu se torna o Nigel e acompanhar essa nossa missão agora vamos aqui no casal no quarto do casal né bom dia flores do dia tá todo mundo congelado pessoal que a gente ficou assim ó a noite a gente não ligou o aquecedor que a gente não conseguiu ligar a tomada lá foda eu explico pra vocês como funciona e aí ficou sem energia aqui dentro não tinha nem a condicionada nem aquecedor e aí tá todo mundo congelado aqui dentro e eles nem acordam pessoal bom dia casal cara e a clique clique vamos ver se ela tá viva também pessoal acho que ela que tá melhor mano ela tem uma crosta de bom dia tudo bem cara a clique te fez companhia aí a clique está viva vamos deixar ela quietinha ali no quentinho e é isso então agora todo mundo acordado vamos correr como descer na washington que falta quatro horas pra gente chegar lá e agora no meio do nosso caminho pra washington a gente passou aqui no meio da rua e viu uma parada que a gente falou a gente tem que parar não isso aqui é coisa de outro mundo é a casa mais apavorante que eu já vi na terra olha isso aqui mano e já tem um zumbi ali na terra é um monstro ali de boa olha isso é totalmente destruída no meio de uma de mato eu já cortei minha perna pra entrar lá cara olha isso não dá mano ele falou que acho que tem alguém dormindo lá dentro cala a boca dele não 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 isso aqui é muito filme de ter outros sozinhos não dá eu tô em dúvida se o posto dava mais medo ou isso aqui que o posto também era pesado mas esse aqui dá mais medo cara olha isso broto tirando o que aqui fora tá menos 2 graus mano tirando isso... 4 4? que beleza die next morra depois morra depois acho que a gente pode seguir viagem né galera não quero muito ficar aqui não mano tá escrito na parede die next você quer ver o que mais aqui mano let's go sacanagem mano imagina isso aqui a noite irmão tem escada pra subir mano tem cobertor lá mesmo olha lá dentro mano no banco aí não mano você é louco que isso? que isso? tá caindo na trepa hein Felipe caiu na minha propriedade caralho que eu tô muito frisão mano o que a gente tá fazendo aí filho? tá muito frio tô indo embora valeu tchau olha só o porão como é que é olha isso cuidado aí louco cheio de bebida é muito em cima a madeira cuidado aí pirote tá lá em cima gordalho não caiu mano tem uns tunhos ali embaixo velho a madeira tá mexendo aí cuidado duvido de você subir a escada né óbvio o negócio não vai ser cuidado aí pra você não se quebrar ponto vai subir a escada quem? Neox tá subindo aqui tá subindo vamos quebrar mano peraí peraí que eu tenho que ir com ele agora agora ele subiu eu tenho que ir com ele você é gordão não me esquece disso o que a gente tá fazendo mano peraí Neox é cara a gente vai morrer todo mundo olha Neox você passou por aqui Neox passei olha aqui você já viveu aqui Neox uou caraca maluco o que a gente tá fazendo aqui Neox vai que tem alguém dentro de um desses quartos brother é foi o que eu pensei mas agora tá as imagina uuuu aqui ó quer eu tirar uma fotinha aqui cara então não sobe aí que você vai morrer senta aí na janelinha eu tiro uma foto sua bora 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 tá doido Neox vai vou tirar uma foto então beleza mano Neox foi lá fora pra tirar uma foto que isso mano isso é muito arriscado mano acha muito arriscado? olha estamos fazendo uma viagem de valer a pena já é uma experiência única olha só a gente tá aqui em cima no meio da estrada em cima de uma casa abandonada muito doideira mano olha isso aqui deve ser alguém aí dentro de certeza não sei o que a gente tá fazendo aqui vamos descer logo antes que fizer bosta como vocês viram aí o último take era a gente chegando aqui ontem a noite só que a gente chegou muito tarde queria tomar um banho e tal e a gente acabou não gravando mas bom e como eu expliquei a gente chegou aqui 24 horas depois que a gente saiu de Orlando e finalmente estamos na nossa primeira parada e aqui em Austin como eu já falei é a metade do caminho falta muita coisa ainda então não se inscreve aí no canal porque mano a viagem vai ser muito louca mesmo e muito importante também segue a gente no instagram porque como a gente falou a gente tá postando stories no meio do caminho então quem tá pelo instagram já tá tendo spoiler da viagem que é bem maneiro e também eu quero verificar do gabriel nox me segue lá eu quero verificar aqui também e vamo que vamo então é isso a gente tem que correr porque agora a gente vai pra Washington e é o vlog de amanhã então espero que vocês tenham curtido esse começo da viagem se curtiram o vídeo deixa o like quando o nox já falou se inscreve e é isso galera um beijo do Google que é a vocês um beijo do nox também é a vocês até amanhã e falou